A hiena é um animal carnívoro de hábitos noturnos. Atualmente, existem três espécies de hienas. A hiena riscada, a hiena castanha e a hiena malhada, que é a maior espécie de hienas dentro dessas três espécies que eu falei. A hiena malhada é a maior de todas elas. Então, dentre a hiena riscada, dentre a hiena castanha, a hiena malhada é a maior. É a maior subespécie de hiena. Eita, galera! Eu sou o Lucas Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as hienas. As hienas são encontradas nas savanas, no centro e no sul da África. Mas as hienas podem ser encontradas também em alguns países da Ásia. As hienas se alimentam de restos de animais, animais em decomposição e a caça de animais que outros carnívoros caçaram. Ou seja, ela se alimenta de animais mortos, restos de animais mortos, animais em decomposição. E esse último que eu falei é assim, tipo, digamos que um leão matou uma zebra. Aí eles estão lá se alimentando da zebra pra comer na carne. A hiena aproveita e acaba indo lá e roubando os pedaços de carne que o leão caçou dessa zebra. Ou seja, eles roubam a caça de outros animais. Isso foi só um exemplo, eles fazem isso com os outros animais carnívoros. Então, eles aproveitam que um animal carnívoro caçou algum outro animal, aproveitam que aquele animal que eles caçaram está lá morto, está lá. Então as hienas aproveitam e roubam os pedaços da carne desse animal morto, que algum outro animal carnívoro caçou. São animais muito espertos, muito espertos mesmo. As hienas são animais sociais, que costumam viver em grupos de até 80 membros. Ou seja, em um grupo de hiena pode ter cerca de 80 membros, mas também pode ter mais. É comum encontrar mais de 80 hienas em um grupo. E esses grupos são chamados de clã. Ou seja, o nome de um grupo em que uma hiena faz parte é chamado de clã. E no clã, quem domina são as fêmeas. As hienas fêmeas são as rainhas, são elas que dominam o clã. Elas que controlam geral, tem controle sobre os outros hienas machos. São elas. Pelo fato de elas serem maiores e mais agressivas. Então, talvez por isso que as hienas fêmeas são as líderes do grupo. São as líderes do clã. Talvez porque elas são maiores e muito mais agressivas do que as hienas machos. E os hienas machos são totalmente dominados pelas hienas fêmeas. Eles são dominados na hora da alimentação, na hora de caçar e nas outras coisas sociais do grupo. Então, as hienas fêmeas são as que controlam tudo. São elas que dominam o clã. As líderes. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like. O like é muito importante para apoiar o canal, para apoiar o vídeo. Então, se estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Não esquece, deixa o like aí. Os filhotes das hienas machos, ou seja, os filhotes machos, eles saem do clã a partir de dois anos. E quando eles saem desse clã, eles procuram algum outro clã. Ou seja, eles saem do clã que nasceram à procura de algum outro clã. Ou seja, e eles fazem isso a partir de dois anos de idade. Completaram dois anos, esses filhotes machos saem do clã. E vão em busca de um novo clã. Já as fêmeas, não. As fêmeas continuam no mesmo grupo que nasceram. Ou seja, digamos que tem dois filhotes. Uma hiena fêmea e um hiena macho. Os dois nasceram juntos, ou seja, completaram a mesma idade. Ambos completaram dois anos. Quando completaram dois anos, a hiena fêmea continua nesse mesmo grupo, nesse mesmo clã que ela nasceu. E o hiena macho, que completou dois anos, ele sai desse clã. As fêmeas permanecem no mesmo clã de origem. Mas já os machos, não. Os machos saem desse clã. As hienas podem medir, em média, um metro e meio. E podem pesar de 70 a 80 quilos. Mas, o tamanho e o peso varia bastante de espécie para espécie. Tem espécie que é muito pequena e bem leve. Já é outra espécie que é maior e mais pesada. Como eu falei no início do vídeo, a hiena malhada, que é maior e mais pesada. Mas, as hienas costumam ter, em média, um metro e meio. E pesar de 70 a 80 quilos. As patas traseiras das hienas são mais curtas do que as patas da frente. Ou seja, são menores do que as patas da frente. Por conta disso, quando a hiena está andando, parece que ela está mancando. Parece que ela está com alguma ferida na pata. Mas não, ela não está mancando porque está machucada. É, pode ser que ela esteja machucada, mas, geralmente, é por causa disso. Porque a pata de trás é menor do que a pata da frente. Então, se vê uma hiena mancando, talvez ela não esteja machucada. Mas, sim, porque é o jeito normal que elas andam. Já aqui, né? A pata de trás é menor que a pata da frente. Então, elas não andam meio que normal. Não andam normal como fazem os outros animais. Elas andam mancando. É normal. É comum entre as hienas. Se você quer ver outras curiosidades sobre algum outro animal. Quer ver algum vídeo novo aqui no canal. Basta se inscrever aqui e ir ativando o sininho de notificações. Depois que se inscrever aqui no canal, tem que ativar o sininho. Pois assim, quando eu lançar algum vídeo novo de algum outro animal. Lançar alguma curiosidade nova. Você vai ficar sabendo se estiver inscrito e com o sininho ativado. Então, se inscreve aí, ativando o sininho de notificações. A gestação de uma hiena pode durar de 98 a 110 dias. E, geralmente, nasce dois filhotes. Mas, pode acontecer de nascer até quatro filhotes. Raramente isso acontece. Mas, acontece. É raro, mas pode acontecer de nascer quatro filhotes. Mas, geralmente, nasce apenas dois. As hienas possuem um importante papel ecológico. Pois, como elas se alimentam de animais mortos. De animais em decomposição. Acaba acelerando esse processo de decomposição. E, por conta disso, como na savana, quando chove, acaba lagando. Deixando as áreas imundadas. Devido ao processo de decomposição estar mais rápido. Graças à hiena, acaba que não contaminando a água. A água não fica contaminada graças à hiena. Pois, se a hiena não se alimentasse desses animais em decomposição. O processo de decomposição seria mais lento. E, quando a área da savana imundasse. A água poderia acabar ficando contaminada. Graças a um animal morto. Então, como a hiena se alimenta dos animais mortos. O processo de decomposição é mais rápido. E, assim, a água não fica contaminada. A água dos rios, dos lagos. Ou, de uma imundação que acabou ocorrendo. Devido às fortes chuvas que podem ocorrer na savana. E, quem deu essa ideia de vídeo. Foi o meu primo Davi. Do canal Chopper. Muito obrigada, Davi. Por ter dado a sua ideia de vídeo. O link do canal dele está aqui na descrição, galera. Recomendo demais vocês se inscreverem no canal dele. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueça de deixar o like. E se inscreve aqui no canal também. Ativando os notificações. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Alô. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.